João, eu queria começar do final, assim, a fala do prefeito Fuad Numan. Chamou, Eduardo? Fala, Eduardo. Não, não, não. Eu não tinha chamado, não. Acho que nós arrumamos uma confusão, mas já que o senhor tá abrindo pra mim, deixa eu chegar no presidente do TRS. Tem espaço ou tem urgência? Por favor, vai lá. Olá, do presidente. Desembargador Ramon Tassi. Betânia, cadê o presidente? Ele acabou de dar uma entrevista coletiva aqui e tá muito feliz porque correu tudo bem. A democracia prevaleceu. Com licença. Com licença, senhor desbagador, boa noite. Opa, tudo bem, Eduardo? Um prazer falar contigo. Tô te conhecendo, já te conheci, assim, de campo, futebol, etc. Mas, pessoalmente, agora. Alegria, desbagador. Mais uma vez, tudo correu bem, a democracia foi exercida, zero de tristeza. Palmas pro povo mineiro. Sem qualquer sombra de dúvida. O povo mineiro foi exemplar. O povo mineiro foi às urnas, exerceu o seu direito cívico do voto, que é algo importantíssimo pra que nós, a cada momento, a cada instante, possamos evoluir, crescer naquilo que eu chamo de plataforma da democracia. Se eu seja espaço de voz de cada um de nós, fora da democracia, nós não temos essa possibilidade. A nossa conterrânea, Carmen Lúcia, quer que o Tribunal Superior Eleitoral discuta a abstenção que, no primeiro turno, foi, na média, de 21% no país. A nossa foi de 29% em Belo Horizonte e agora é 31%, quase 32%. Esse desinteresse do eleitor é, sim, um motivo pra gente discutir? Olha, eu não posso dizer que isso aí seja um desinteresse, porque ainda não houve um tempo suficiente pra que nós pudéssemos fazer uma constatação a respeito do motivo dessa abstenção. Mas, de todo modo, se houve 30%, nós temos que também olhar aquele percentual de comparecimento. Até lógico que eu gostaria que fosse 100% de comparecimento. Acredito aí, é uma visão pessoal, que isso depende de uma campanha educacional, de uma campanha melhor, de elucidação, de uma campanha no sentido do próprio candidato, aquele que coloca o seu nome à disposição do eleitor, de esclarecimento, para que ele possa iluminar, para que ele possa realçar para cada eleitor a importância que é a do comparecimento, a sessão de votação, a urna de votação, para que ele possa, então, traduzir, através de sua voz, uma possibilidade de termos um país melhor. Ou seja, porque o voto é uma opção que temos de escolher aquele cidadão, aquela pessoa que vai cuidar do nosso próprio interesse. Se nós abstraímos disso, pessoas, muitas vezes, não condizentes com aquilo que nós queremos, vai administrar os nossos interesses. O que é uma tragédia, porque é importante que nós escolhemos, passamos a escolha dessa pessoa. Isso aí é fundamental. Muito obrigado, desembargador Ramon Tassio, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E assim, gente boa, nós fechamos a eleição 2024 em Beló, Júlio. Obrigado, Eduardo Costa.